Pausa aqui no meio do nada, parámos aqui mesmo à beira da estrada, para esticar um bocadinho as pernas. Não fazia ideia que tínhamos elefantes na Europa e rinocerontes. Tem um pequeno... um pequeno contra aqui esta zona. Vamos lá então ver onde é que nós passámos esta noite. Bem malta, nunca mais dissemos nada. Depois de termos estado com os nossos amigos naqueles dias fantásticos que passámos com eles, foi mesmo a melhor forma de começar a viagem. Foi mesmo, foi mesmo maravilhoso. Já temos saudades. Hoje temos. Mas é hora de seguir a viagem. Depois de termos estado com eles, não avançámos muito, ficámos aqui na mesma na zona das Caldas. Ontem passámos o dia todo a trabalhar, mas hoje é hora de seguir a viagem. Sim, hoje já vamos seguir a viagem, vamos tentar chegar o mais rápido possível, ou vamos tentar sair o mais rápido possível para Portugal. Sim, hoje vai ser o dia todo de estrada, por isso vamos ver onde é que nós vamos conseguir chegar. E é isso, vamos a isso. Venham lá acompanhar-nos nesta viagem longa que temos pela frente. Vamos lá. Passámos agora por esta van que parece ser dos bombeiros. Parece ser, não é? Que era dos bombeiros, não sei se até é van de van life. Mas acho que sim, porque a matrícula é alemã, por isso. Então se é alemã. Sim, é alemã, então... São as melhores vans, as vans mais engraçadas que nós encontramos, e as mais diferentes são sempre com matrícula alemã. É brutal mesmo. Entretanto, o nosso copiloto já veio aqui para a frente, e estamos prontos para seguir a viagem. Bem, acho que... Estamos a exagerarmos um bocadinho, sim. Não era possível não exagerar. E ainda assim, acho que nos controlámos bastante. É, porque dava vontade de trazer um bocadão. Isto aqui é tradicional aqui da zona de Alcoaça, já não lembro o nome, mas tem a massa folhada, fio de ovos, caramelo, acho eu. Não sei se tem doce de ovos também. Isto é uma queijada de gila. Isto é a queijada de um abado, que tem amêndoa e limão. Isto são bolas de Berlim. Bola de Berlim de Kinder Bueno. Kinder Bueno, ok? E bola de Berlim de doce de leite. E os glósos, não podiam deixar de fazer este vídeo? Claro. Já há bastante tempo nós queríamos vir aqui. Já viemos cá uma vez e estava fechado. E hoje estávamos a passar aqui ao lado, não podíamos deixar de vir cá. Isto é um paraíso. Um paraíso para quem é goloso. Não é. Bora lá seguir viagem. Agora, a sério. Foi mal ter começámos a viagem nas piores alturas, não é? Infelizmente. Estamos em altura de guerra. E os combustíveis vão subir agora 14,5 centímetros. Na próxima, na segunda-feira, hoje é sábado, na segunda-feira vão subir imenso. E então todas as bombas de combustível que nós passámos... Está tudo uma loucura. Está uma fila enorme. Está uma fila enorme. Não está mais cheio. Estavam ali uns senhores, coitados, há boia tempo à espera. E ninguém lhe cedia a passagem. Foi preciso a polícia vir e dizer aos senhores para irem para o fim da fila. Ninguém foi capaz de ceder a passagem ao senhor. Coitado, teve que ir para o fim da fila, esperar mais montes de montes de tempo. Bem, não foi fácil, mas conseguimos. Sim, fizemos só 20 horas, vamos ver onde é que chega. Sim, porque nós não queremos pôr muito gás, óleo, porque em Espanha, apesar de tudo, ainda deve ser mais barato. Parece que nós tivemos sorte com o tempo. Aqui para o interior não está... Está um bocadinho de sol, não estão assim tantas nuvens. Lá para o litoral, que é mais para ali, vê-se bastantes nuvens e se calhar está a chover para lá. Mas aqui está, e pá, nem se vê, está a fazer um solzinho mesmo bom. Pausa aqui no meio do nada, parámos aqui mesmo à beira da estrada para esticar um bocadinho as pernas. Já estávamos a precisar. Já estávamos a precisar para comer qualquer coisa e para esticar as pernas deste menino que estava ansioso para sair. Este também está aqui a cheirar. Tchim, tchim, ao início da viagem. O início desta grande aventura, não é? Tchim, 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 somos vós. Brindamos com... Não, nós brindamos com tudo. Com comida, com bebida, com tudo. Quase, não esquecemos, vou-lhes mostrar. Já está quase no fim. E é delicioso. Perdão. Já almoçámos e agora estamos na sobremesa a provar a queijada. E vale mesmo a pena. Já chegámos ao nosso destino por hoje, vamos ficar aqui neste jardinzinho, temos alguns vizinhos, aqui e ali daquele lado também temos alguns vizinhos, estamos aqui em Vila Velha de Rodão, vamos passar aqui a noite, esperamos que seja tranquilo, parece ser super tranquilo, é aqui perto do, é aqui no parque próprio para autocaravanas, que tem assim um jardinzinho aqui ao lado e tudo mais, estamos bem perto do rio, à manhã vamos explorar aqui um bocadinho aqui a zona, estamos todos cansados, foi uma viagem longa, se calhar vamos jantar, trabalhar um bocadinho e até amanhã. Vimos amanhã. Tchau monkey, adeus adeus. Bom dia, acordámos aqui neste pequeno sossego, está super bem, dormimos super tranquilos e estamos agora aqui a visitar a zona do Cais. Tenho um pequeno, um pequeno contra aqui esta zona porque de vez em quando tem um cheiro um bocado, um bocado, bastante desagradável, porque isto aqui ao pé tem umas indústrias, tem muita indústria aqui enorme, nós depois mostramos. Que é pena aqui ter, no meio da natureza, ter aquela indústria assim tão predominante, não sei se é sempre, se não, mas hoje e ontem se sente-se um bocado, mas tirando isso as paisagens são brutalíssimas mesmo. Daqui a bocado também vamos ali ver as portas de Rodon e ver o castelo do Amba, do Rei do Amba. Antigamente haviam aqui estes animais todos. Impressionante. Não fazia ideia que tínhamos. elefantes, elefantes na Europa e rinocerontes. Estima-se que aqui nesta zona existiam estes animais. Muito, muito, muito interessante. Bem malta, esta é a indústria que estávamos a falar. Esta fábrica gigante ali ao fundo. E há mais. Esta é só a maior. Esta opusca um pouco as outras. Mas depois temos aqui esta paisagem incrível. É um sítio de contraste. É mesmo contraste grande. E aqui estão elas, as portas de Rodon. É quando o rio se estreita ali. São estas, estas duas montanhas. e o castelo do Amba é isto aqui em cima. E é para onde nós vamos agora. A paisagem é lindíssima, mas a estrada é um pouco assustadora. Um bocado alto. Mas vale a pena, sim senhores. É muito bonito. Um bocado alto, mais lá, né? Um bocado alto euرتoku quando vi asмотрите. Oар影. Um bom projeto alto такой. Um bom projeto alto alto. Um bomadas emlalagem. Estamos aqui em cima das portas, de um do lado das portas de Radon. Surreal, é surreal isto. É incrível. Acho que digo isto em todos os vídeos, mas é porque é verdade. Bem, estamos aqui a fazer o nosso almoço, a fazer uns cachorros. Cachorros meio adrabados porque temos aqui um resto de tofu mexido. E fizemos o cachorro para nos pedirmos, primeiro porque tínhamos as chalsichas, mas para nos pedirmos da batata palha. Da batata palha, que não existe em mais lado nenhum, nós passámos por mais de 14 países e não encontramos em mais lado nenhum da outra vez na autocaravana, por isso agora já sabemos. Por isso, olha, provavelmente em alguns meses vai ser a última vez que comemos batata palha. Também. A não ser que sobra um bocadinho desse para cá. Vai sobrar. A mim não faz grande diferença. É mais só no cachorro que, pronto, sim. Fica bem. Mas pronto. Já sabem, se não conseguirem passar sem batata palha e forem viajar pelo resto da Europa, leva um grande estoque deles. Sim. Vamos começar aqui com esta vista. Nada mal. Nada mal mesmo. بonha. Comentemente uma naia do provimento. De novo incêndo. Comentemente uma embalagem. Vamos lá ver onde é que tem um supercentrato Yeah. que nós passámos esta noite? Nada mau. Nada não, sim. Acho que correu bem, ontem estávamos na dúvida mas correu bem. Sim. O sítio é mesmo super tranquilo, passámos a noite bem tranquilo. Completamente sozinhos. Completamente sozinhos, sim. Mesmo, não sei a que distância é que está a aldeia mas aqui é muito, muito tranquilo. Como podem ver, está muito mais frio aqui em cima. Passámos um bocadinho de frio esta noite mas foi o quê? Menos, acho que a mínima foi menos 2 graus e com a sensação térmica de se calhar menos 5 para aí. Estava bastante frio. Passámos um bocadinho de frio mas não foi assim nada de especial, passou-se bem. Mas agora durante o dia temos de estar assim sempre de casaco, está de 9 graus acho que. E vamos agora ali descobrir, acho que estamos aqui perto de uma praia fluvial aqui de Alfaiatos. O parque de autocaravanas é brutal, tem churrasqueira, medinha, temos aqui uns lugares bem direitos, também tem eletricidade supostamente mas não está a funcionar. Acho que isto ainda não está totalmente acabado, ainda andam em obras. Sim. Mas a água tem, os despejos, tipo, tudo o que é de serviços para autocaravana, tirando a eletricidade, funciona por isso. Vamos lá explorar isto um bocadinho. Sim. E uau, é uma zona bem bonita. Pois é, é bem fixe. Tem aqui um lago, não sei se é um lago, se é um... Não sei se é um lago, se é um parque do rio, se é tipo uma barragem. O lago é aqui e o parque de autocaravanas é logo ali. De onde nós estamos não dá para ver o lago, porque está assim um bocado mais em baixo, mas é pertinho daqui. Sim, é super perto. Acho que também tem umas casas de banho, deve ter aquilo ali. Sim, isto no verão depois deve ter também mais, que deve ser um bar, deve-se ter assim mais atividades. Estão ali a... Deve ser choveiros de água fria, mas tem choveiros. Não sei se agora estão a funcionar, não é? Porque, enfim, eu engano. E as casas de banho-fear também estão fechadas agora nesta altura. Mas isto no verão deve ser muito, muito fixe. Sim, é bem bonito isto. E este vídeo vai ficar por aqui. Esperamos que tenham gostado de nos acompanhar até aqui neste primeiro vídeo desta grande aventura. Muitas mais aventuras virão, por isso fiquem a acompanhar. Não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho para receberem todas as notificações dos próximos vídeos, que aí vem. Sim, agora vamos sair de Portugal e no próximo vídeo já vamos entrar em Espanha. Por isso fiquem aí, até o próximo vídeo. Tchau! E aqui temos um fio teatro para o espetáculo que é a natureza. e aqui temos um fio teatro para o espetáculo que é o espetáculo que é o espetáculo. Espanha! Não tô sozando nada. Primeira fronteira!